Olá Umbanda, olá meu irmão, você está bem? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchariã e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Aqueles convites iniciais de sempre, se acabou de chegar, apareceu como indicação esse vídeo e você clicou por curiosidade, dá uma chance para a gente, esse canal aqui fala de Umbanda e religiosidade como um todo, se inscreve aí no canal, clica naquele sininho depois ao lado para poder ser notificado quando a gente subir um vídeo, dá essa força e o... mais um comento que eu faço, vai estar na descrição desse vídeo o link para o curso Mistérios de Exu, lá na plataforma www.psuead.com.br é um curso ministrado pelo Adélio do Simões, está excelente o curso e o investimento é muito baixo, tá? Então, fica a dica aí. E, bom, a gente vai falar hoje, ou eu penso em falar hoje, sobre quando... quando acaba a gira e você que trabalhou incorporada a gira inteira e você fica mal, dor de cabeça, dor de estômago, não se sentindo bem, enfim, e aí? O guia não levou tudo? O guia não te limpou? O guia não te descarregou? Te interessa esse assunto? Já aconteceu? Já viu acontecer com alguém? Vamos bater um papo? Então, te convido a pegar uma carona aqui comigo. Veja, não é raro, ao término de uma sessão, um dos médiuns que estavam ali trabalhando na gira, incorporado com os demais, não estar se sentindo bem, está sentindo um pouquinho bom, estômago embrulhado, um pouco de tontura, enfim... E aí, pô, não é que estava tão pesado o dia hoje, que eu acho que o guia não levou tudo. Ó, vamos conversar sobre isso. A entidade, quando vem trabalhar, por menos luz que a gente suponha que ela tem, e veja que eu falei que a gente suponha que ela tem, porque uma entidade de trabalho na Umbanda, ela deve ser no mínimo, sei lá, um milhão de vezes mais evoluída do que a gente, pode me falar, tá? Que a bicho está aprendendo, a pombagira está aprendendo. Se eles estão aprendendo, a gente, quando desencarnar, a gente tem que entrar no berçário, então. Tá? A gente tem que comer muito arroz com feijão, para chegar perto da evolução de um eixo de uma pombagira, tá? Bom, então quer dizer que o guia não levou, o guia deixou em você a carga, o guia, o guia, ele vem para a terra, ele baixa o nível vibracional dele, para incorporar em você, para trabalhar, quando ele vai embora, ele deixa um tiquinho de carga em você, porque ele não conseguiu levar tudo, porque ele não quis levar tudo, porque ele poderia não querer levar tudo, para deixar um pouquinho em você, para te dar uma lição? Então, me explica aí, se você tem algum caminho diferente para falar sobre esse assunto. O que acontece, na minha visão, na minha, Renato, se isso acontece com você, ou se isso acontece com algum médium de forma recorrente, você vê acontecendo, eu acho que cabe aí uma reflexão desse médium sobre os preceitos que ele faz. Como assim? Deixa eu te explicar. No dia de gira, será mesmo que eu fiz tudo o que a casa pediu? não comi carne, ou nenhum tipo de carne, nem frango, nem peixe, nem mortadela, nem presunto, nem nada, ou a casa permite que coma frango e tal, será que eu respeitei este preceito? Será que eu fiz um bom banho de ervas? e consagrei, ativei esse banho de ervas como oração? Será que eu joguei esse banho de ervas? Será que eu cheguei bem na sessão, cheguei um tempo antes, para poder me concentrar, para poder ir rezando, para poder ir elevando a minha vibração, para poder ir me concentrando, esquecendo do mundo lá fora? Será que eu fiz isso? Será que no decorrer da sessão eu fiquei realmente só preocupado com a minha mediunidade, ao invés de ficar criticando, apontando o dedo para os outros irmãos, no sentido de ah, esse está incorporado, esse não está, esse é, esse não é, ó, essa consulta era minha, mandaram para o outro, será que esse médium não tem que dar uma repensada nesse conjunto de atividades que eu falei? Porque olha só, em 100% dos casos, por mais carregada que a sessão esteja, a tua entidade, se você der condições, ela vai levar tudinho embora, ela vai te deixar melhor do que quando você chegou, isso é regra, isso é regra, ela vai te deixar em uma condição melhor do que quando você entrou, por que isso? Você é um aparelho da entidade, ela quer te deixar bem, ela quer ver você bem, para que você possa estar bem, para que vocês possam estar trabalhando, esse é o, esse é o objetivo, então, não faz sentido, a entidade te deixar carregada, a entidade te fazer você embora passando mal, claro, pode acontecer, vez ou outra, de acordo com a carga espiritual, de uma magia, de uma demanda, de você ficar um pouco mais, fora de órbita, mas é fora de órbita, não é com carga em você, a entidade não vai deixar você carregado, a entidade vai sempre, sempre, agora, no decorrer da sessão, você estava lá, incorporado, mas reparando no outro, tendo aquele pensamento, nossa, olha que coisa absurda, como é que faz, então, qual que é a dica que eu dou, nesse sentido, faz uma reavaliação, em você mesmo, dá uma olhadinha, não, deixa eu pensar, dia de sessão, eu estou me cuidando, estou, dia que não tem sessão, eu estou me cuidando, ou eu saio, vou para a barra, aproveito, vou malada, meu, regaço todo dia, mas no dia da sessão, aí eu viro um anjo, não resolve, eu faço um banho de erva, ah não, não faço, isso aí é bobagem, isso aí não serve para nada, não, então, eu te convido a aprender um pouquinho mais, sobre ervas, te convido a aprender um pouquinho mais, sobre os banhos, se precisar, eu faço um vídeo, sobre banhos, o banho é fundamental, para ativar, para deixar os teus chakras, devidamente posicionados, hábitos a receber a vibração da entidade, para ter o acoplamento áurico, que é o processo pelo qual se dá a incorporação, eu nunca fiz isso, o guia sempre veio, o guia vem de qualquer jeito, meu irmão, o guia vem de qualquer forma, a diferença, é que ele pode encontrar em você, mais ou menos campo, para ele atuar, você prefere, que a tua entidade encontre em você, um médium, de fato pronto, preparado para trabalhar, ou, tanto faz, entendeu, você anda firmando vela, para a tua entidade, pedindo proteção, pedindo amparo, pedindo auxílio, antes de ir para a gira, são alguns detalhes, que fazem toda a diferença, ou não, você gosta de, não, eu não preciso nada disso, porque, eu sou um médium, top, médium top, eu não preciso disso, então legal, aí onde que está a humildade, já, você já deu uma bica, né, e aí tudo bem, então, quando você faz isso, você está dando menos campo, para a entidade atuar, consequentemente, menos campo, para ela fazer, a limpeza que é necessária em você, e aí, olha que coisa legal, a culpa não é da entidade, a culpa é sua, cabe a você, fazer uma reavaliação, no que você anda, ou não fazendo, beleza, numa boa, tá, não estou criticando, estou nada, não estou falando nada, estou só falando, se de repente, dando algumas dicas, que possam ser úteis para você, certo, então é isso, a todos, uma excelente semana, um pedido de segunda-feira, uma excelente semana, todos nós, com muita prosperidade, muita conquista, com muita fortura, que hoje, a gente possa ter todo o amparo da espiritualidade, hoje ainda, é dia, 16 de janeiro, hoje é dia que retornam os trabalhos, na casa que eu frequento, então, estou feliz para caramba, porque hoje, eu vou trabalhar, e, mais que a gente tenha, todo o amparo da espiritualidade, todo o amparo das entidades, todo o amparo dos orixás, toda a força, peça, por você, peça pelo teu irmão, peça a força, peça a saúde, peça a proteção, peça a coragem, para levantar todo dia, que não está fácil, se ampare na espiritualidade, mas se ampare, e faça a sua parte, não se ampare, e deixe assim, a hora que eles me ajudarem, ajudaram, não, dê ferramentas, para a espiritualidade, te auxiliar, tá, vai para cima, eu aqui, e eu acredito em cada um, de vocês que estão aí, beleza, família de vaneios, então é isso, na descrição, vai ter tudo, tem, estarão todas as informações, das minhas redes sociais, terreiro que eu frequento, o, 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 é isso, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,